Se você ainda não vacinou em todo o Brasil, se vacine. Vai lá no posto de saúde e tome a vacina. É melhor se prevenir do que remediar. Essa é o velho, hein? Agora uma boa notícia para você. O governo anunciou uma nova linha de financiamento da casa própria, corrigido pela inflação. Segundo a Caixa Econômica, as parcelas mensais podem cair em mais de 50%. Os juros vão variar conforme a inflação. Eles vão de um mínimo, que é o IPCA, a índice de preço ao consumidor amplo, mais 2,95% ao ano. Ao máximo, o IPCA+, 4,95% ao ano. Vai depender do relacionamento do cliente com o banco. O prazo do empréstimo poderá ser de 360 meses, para financiamento de até 80% do valor do imóvel. Essas novas regras já começam a valer a partir da semana que vem. E, segundo a Caixa, essas medidas vão reduzir os juros cobrados das pessoas que pretendem financiar o imóvel. As parcelas mensais poderão ter uma redução entre 35% e 51%. Para este ano, ainda existem 13 bilhões de reais para o financiamento imobiliário. Nós nunca anunciaríamos uma operação como essa, que não fosse matematicamente calculada, e nos dá a tranquilidade de oferecer uma nova linha para a população brasileira. O presidente Jair Bolsonaro acredita que a redução dos juros deve estimular a competição entre os bancos. Com toda certeza, os outros bancos vão ter que ir para o mesmo caminho, caso contrário, o número de clientes da Caixa, que está em 100 milhões, vai aumentar e muito. Além disso, segundo o presidente Bolsonaro, a medida pode gerar mais empregos. Grande parte, a mão de obra que está aí desempregada no momento, é da construção civil. Todos nós temos a ganhar. Quanto mais emprego, menor a taxa de violência.